Quando Peter Mutabasi conheceu a história de um menino de 11 anos chamado Anthony, fez algo que poucos teriam coragem de fazer. Confira! Peter nasceu em uma pequena vila em Uganda, no seio de uma família muito pobre que não tinha comida nem água potável. Aos 4 anos, começou a ajudar a mãe a colher batatas, feijões e ervilhas. Infelizmente, seu pai não era nada bom com ele e sua mãe. Certo dia, Peter foi comprar tabaco para o pai, mas pelo caminho foi apanhado de surpresa por uma tempestade e a embalagem ficou danificada. Na altura tinha 10 anos e sabia que seria castigado pelo pai se regressasse a casa sem a encomenda. Então decidiu que era melhor fugir e nunca mais voltar para a família. Assim fez. Atualmente vive em Oklahoma, nos Estados Unidos, e tem uma vida muito melhor. Como vive numa casa com dois quartos vazios e sempre quis ser para alguém o pai que nunca teve, Peter resolveu adotar. Nos Estados Unidos, para ser pai adotivo é preciso passar por vários testes e conseguir uma licença. Nos últimos 3 anos, Peter acolheu temporariamente 12 crianças. Finalmente, Peter recebeu uma chamada de uma assistente social sobre um menino de 11 anos, Anthony, que tinha acabado de chegar aos serviços. Peter teve algum cuidado, pois tinha acabado de se separar de dois irmãos que tinha acolhido. Pois estes reencontraram os pais biológicos e ele não sabia se conseguiria passar por tudo outra vez tão cedo. Ainda assim, decidiu oferecer-se para acolher o jovem durante os fins de semana. Com o tempo, descobriu que Anthony tinha sido abandonado duas vezes ao longo da vida e não queria ser mais uma desilusão para ele. Anthony não tinha mais ninguém na vida. E é muito raro encontrar uma família disposta a adotar um jovem de 11 anos. Mas hoje é oficialmente filho de Peter. E seu relacionamento de pai e filho é um exemplo para todos. Gostou dessa história? Então se inscreva no canal e ative o seu like e até o próximo vídeo.